Olá, está no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE, mais um Estação Cultura. O programa de hoje destaca a história da Idade Média, que está sendo analisada com a ajuda da literatura em um ciclo de palestras realizado aqui em Porto Alegre. Também vamos conversar sobre a premiação da segunda edição do concurso literário da Academia Rio Grandense de Letras, que acontece na sexta-feira. E mais uma vez, a Estação recebe o cantor e compositor Daniel Debiage, que faz show de lançamento do álbum Sem Chover em Teus Olhos na quarta-feira. Mas a gente começa falando do Vesicapiches, um grupo de estudos medievais criado para investigar a Idade Média. A ideia é promover uma leitura diferenciada daquela época, procurando romper aí alguns estereótipos e lugares comuns sobre o período. E o trabalho dos pesquisadores do grupo pode ser conferido no último encontro do ciclo de palestras Literatura e História Medieval, que acontece neste sábado na Biblioteca Pública do Estado. Eu converso agora com o professor Sérgio Luiz Galina, que é pesquisador de História Medieval. Seja bem-vindo ao Estação Cultura. Obrigado, Dalva. Boa tarde, telespectadores da TVE. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. E esse ciclo de palestras que começou em novembro, agora está na reta final. Qual é o tema em destaque neste sábado? Neste sábado eu vou fazer a apresentação, é a última do grupo, a respeito das pequenas fábulas medievais. Que são contos curtos, que surgem no século XIII, XIV, no sentido de animar, divertir as pessoas, pequenas histórias e com um fundo de uma lição moral, né? Sempre embutida com uma lição moral. A gente ainda conhece muito pouco sobre esse período. É um período pouco estudado e são séculos, né? Em que se acredita que pouca coisa aconteceu, é um período muito obscuro da nossa história, mas existem muitas curiosidades sobre esse período, muita coisa que precisa ser estudada. O que, por exemplo, vocês que pesquisam em Idade Média poderiam destacar para a gente aí, para trazer um colorido sobre esse período considerado tão sombrio? Pois é, uma das questões que a gente lida é a questão das trevas, né? A noite de mil anos. E isso, na realidade, é uma criação do século XVI. Os iluministas vão reforçar a ideia do século das luzes em contraponto às trevas. Mas, de fato, os historiadores sabem e apregoam que isso foi apenas mais um período da história. E só para ilustrar a questão das trevas, podemos dizer que na Idade Média surgem as universidades. Como chamar de trevas? As traduções do árabe, toda obra grega que foi traduzida em Bagdá para o árabe, ela é, então, traduzida para o latim. Isso começa no século XI, século XII, nós estamos no coração da Idade Média. Então, a ideia de que tudo foi trevas, cruzadas, peste, é uma ideia generalizada e mal contada. Então, no imaginário popular, realmente parece um período bastante obscuro da história humana, mas isso é fantasia, de fato, não foi bem assim. Também se tem essa visão de que foi muito clerical, que tinha muitas restrições da própria Igreja Católica. Mas, se tinha espaço para outro tipo de produção na época também? Com toda certeza. De fato, é um período que existe em dois grandes poderes, a Igreja e o domínio. O domínio, sobretudo, da Terra. Mas, quando nós chegamos no século XII, com o renascer das cidades, com a própria, vamos dizer, o domínio da Terra Santa, a primeira cruzada, a conquista de Jerusalém e a rebertura das rotas comerciais, o Ocidente começa a entrar em contato com a cultura oriental, que era extremamente mais avançada na época. E isso começa a haver um comércio mais intenso, a economia monetária volta, os burgos voltam a crescer, ou seja, começa a economia, o Ocidente começa a ficar parecido com o que ele é hoje, a partir do século XII. Não é à toa que muitos historiadores chamam, antecipam o renascimento clássico, o renascimento do século XIV e XV, eles antecipam para o XII, eles chamam de renascimento do século XII. E o que essas fábulas que vão estar em discussão no sábado, o que elas contam sobre o cotidiano, o dia a dia de quem vivia no período? Exatamente, com o renascer dos burgos, o ensino volta a ser praticado em escolas tanto particulares quanto clericais, sobretudo as escolas catedráticas, que depois vão se converter em universidades. Mas, há uma cultura popular que começa a ganhar peso, e essa cultura popular começa a escrever, mesmo que sejam clérigos, estudantes, começam a escrever, e escrever as fábulas populares. Mas sempre de uma forma meio grotesca, meio populacho, ou seja, voltada para o povo, não só mais para as elites. Porque como a grande parte era ignorante, analfabeta, essas histórias eram lidas. Assim como os contos arturianos, a chamada matéria da Bretanha eram lidas nas cortes, as pequenas fábulas medievais eram lidas também nas cortes, mas também nas tavernas, nos locais de encontro, onde o povo realmente aparecia. É a primeira vez que o povo entra na literatura de uma forma bastante expressiva, tanto que chegou até hoje. Por que esse período é tão apaixonante, que te leva a ser um especialista em Idade Média, quando a gente sabe que a maioria acaba preferindo aí outros assuntos, mais ligados aos dias atuais? É uma boa pergunta. Para a gente despertar a curiosidade também, quem pode ir lá acompanhar esse ciclo de palestras. Pois é, é interessante. O meu interesse nasceu no cinema, no filme do Walt Disney, A Espada Era a Lei. De lá para cá, quando eu estava em torno dos meus 40 anos, comecei a me interessar muito pelo tema. Acabei entrando na Associação Nacional dos Professores Universitários de História, a convite, e acabei me envolvendo com o meio acadêmico. Por isso que o grupo Vez e Capiches, ele tenta unir a simbologia do Vez e Capiches, que são dois círculos que se intersecem. Há uma zona de interseção entre esses dois círculos. E nós usamos para representar tanto o mundo acadêmico, quanto o mundo não acadêmico. Então, o Vez e Capiches se volta também para o mundo leigo. As pessoas que não conhecem a Idade Média, que têm interesse em saber mais, que é o caso desse nosso primeiro evento, com o grupo, que é esse evento de literatura na Biblioteca Pública. Muito bem. Pesquisadores interessados no assunto, já sabem, então podem fazer contato com o Vez e Capiches. E para quem quiser conhecer mais sobre a Idade Média, e especialmente sobre as fábulas, às 10 horas desse sábado, lá na Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, temos uma palestra sobre o assunto. Muito obrigada, então, professor, pela sua presença. Bom, agora chegou a hora de música aqui no Estação. Na quarta-feira, o cantor e compositor Daniel De Biagi faz o show de lançamento do álbum Sem Chover em Teus Olhos. É o primeiro disco autoral do Daniel, que dessa vez vem ao nosso programa acompanhado pelo Juliano Borges. E agora eles vão mostrar para a gente um pouquinho aí desse novo trabalho. Vamos conferir, então? Meu esconderijo é nosso refúgio Lá se harmonizam teus gritos e meus sussurros Com sofá para deitar E quarto bem escuro Cobertor parece mar Na ola do nosso mundo Amo teu riso solto Na manhã da hora seguinte Rindo um do outro Não nos cabe notícia triste Eu, de Libra, nunca sei Digo, tanto faz Ou talvez Vem dançar Vem dançar Se em teu pé eu pisar Perdona, viva, vamos recomeçar Nosso esconderijo é meu santuário Lá não cabem sacrifícios Doces vícios são perdoados Tem recanto pra escoar Os olhos em diários De mazelas e receios Que faltam no dicionário Amo teus olhos bobos Se escondendo pra não ver Teu choro madrugada Que não quer amanhecer Eu, taurino, a esperar O tempo da tua pausa secular Vem dançar Voilà, vim dançar Notre base Lá não cabem tudo Se no meu bom esporte É igual Vem dançar Voilà, vim dançar Vem dançar Notre base Lá não cabem tudo Se no meu bom esporte É igual Vem dançar Se teu pé eu pisar Perdona, viva, vamos recomeçar Tá aí o som do De Biage, Daniel De Biage Que se apresenta essa semana Show de lançamento do novo disco Já já a gente conversa mais com ele Mas na sexta-feira tem outro evento Na área de literatura A Academia Rio Grandense de Letras Divulga e faz a entrega dos troféus Aos vencedores do concurso literário deste ano Por isso eu converso agora com o escritor Caio Ritter Que é membro da Academia Rio Grandense de Letras Bem-vindo à Estação Cultura Obrigada pela presença Valeu, obrigado Pra gente entender Segundo ano que é entregue essa premiação Quantas categorias são? Foram muitos inscritos esse ano? Conta pra gente Pois é, tu sabe que o prêmio começou o ano passado Então o ano passado havia três categorias O melhor livro de poesia Se escolheu poesia por quê? Em virtude do pouco estímulo Muitas vezes editorial Que se tem pra publicação de poesia Em virtude de que Corre um boato aí De que a poesia não é lida De que as pessoas não compram livro de poesia Então quando a gente foi escolher as categorias Pra primeira edição do prêmio Então poesia, melhor livro de poesia E também melhor dissertação ou tese Na linha de que Como é um prêmio da Academia Rio Grandense de Letras A ideia é que essa categoria pudesse Estimular que mais institutos de pesquisa Se voltassem pra obra de escritores gaúchos Ou de livros gaúchos Então são essas duas categorias O troféu Dionélio Machado Que é pra melhor dissertação ou tese O troféu Alceu Vamosi Que é pra melhor livro de poesia E uma novidade esse ano Esse ano entra o melhor livro pra infância Com o troféu Carlos Urbim Essas são homenagens a três acadêmicos Ex-acadêmicos, enfim Da Academia Rio Grandense de Letras E nós temos também Não chega a ser uma categoria Mas é mais um prêmio Isso, um prêmio homenagem Chamado Escritor do Ano Então ano passado Foi o Luiz Fernando Veríssimo Que ganhou o troféu Escritor do Ano E esse ano é o poeta Armindo Trevisano Como é que é feito esse julgamento E como foi a qualidade dos escritos desse ano Muita gente participou dessa competição? É, nós na categoria poesia Em torno de 25 livros inscritos Na categoria infantil Por volta de 20, 25 também O nosso maior problema Sempre é a categoria tese e dissertação Que nós acreditávamos que Que haveria muito interesse Muitas dissertações Exato Tem muito material publicado todo ano Exato E a gente divulgou muito Assim pra várias instituições Mas houve apenas três Três inscritos O pessoal não está confiando aí nos seus trabalhos Tem que se inscrever mais então Fica a dica pro ano que vem Exato Porque nós temos vários institutos de letras De pesquisas com várias instituições Porque a defesa Ela não precisa ser necessariamente Em uma instituição do Rio Grande do Sul E nem por um estudioso gaúcho Mas que verse sobre a literatura gaúcha Ou algum autor A obra de algum escritor Sou Rio Grande do Sul E no caso das demais categorias Tem que ser gaúcho Ou ter publicado aqui? Isso É, tem que ser gaúcho Premiação Não precisa ter publicado aqui A premiação é um troféu Criado pelo artista plástico Lucas Stray Que buscou elementos Que estão muito voltados Com a questão da escrita Então é uma pena Muito bacana Muito legal assim Tentando representar um pouco O escritor O fazer literário Aproveitando o momento Eu gostaria que você falasse Sobre como estamos nós gaúchos Na literatura A gente tem muita gente escrevendo Muita gente produzindo Como é que a gente está Na comparação com a literatura nacional? Eu acredito que a literatura gaúcha Ela é Na verdade o Rio Grande do Sul É um celeiro interessante Para o surgimento De escritores De autores É o estado Que mais Tem grupos de oficina literária A mais antiga Enfim É ministrada Pelo escritor Luiz Antônio de Assis Brasil Na PUC Já tem mais de 40 anos Acredito eu E vários outros escritores Trabalhando também Com esse fomento De oficinas literárias E isso cria Na verdade Um ambiente bastante propício Para o surgimento De novos escritores De novas editoras Embora o mercado No momento Esteja meio Desaquecido Desaquecido Meio recessivo Um momento de crise Mas a gente tem Muita gente produzindo Muitos eventos Voltados Para o fazer literário Para a leitura Para a literatura Tá certo Quem quiser então Acompanhar a premiação Vai acontecer na sexta-feira Às sete horas da noite É isso? Às sete horas da noite No auditório Do Centro Cultural Érico Veríssimo Muito bem Fica o convite Obrigada Caio Pela presença Eu que agradeço E agora algumas dicas De programação Inicia amanhã Na capital E também em Viamão A décima segunda Mostra Cinema E Direitos Humanos As sessões São gratuitas E acontecem No Sesc de Viamão E também Na Cinemateca Capitólio Aqui de Porto Alegre A programação Pode ser conferida Na internet Página do facebook Ponto com Barra Mostra de Cinema E Direitos Humanos No Mundo RS Agora a gente faz Um pequeno intervalo Mas voltamos em instantes Com mais Estação Cultura Não sai daí Música 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 Da pedaço teu Que falta faz em mim Triste passo eu Averso na minha dor Tempo longe foi Calado Aqui fiquei Angústia de não ser Mas teu precioso bem Música Ó flor O cheiro teu Não passou Sem ar Faltou teu sopro No meu coração Melhor parar Do que separar A solidão Música Não vou lhe maldizer Por maltratar teu Beija-flor Mas vai se arrepender Em cada passo teu Não será tão feliz Nem terá outro bem querer Pensando bem Nem vai querer Nem vai querer Nem vai querer Cada pedaço teu Que falta faz em mim Triste passo eu Averso na minha dor Tempo longe foi Calado Aqui fiquei Angústia de não ser Mas teu precioso bem Ó flor O cheiro teu Não passou Sem ar Faltou teu sopro No meu coração Melhor parar Do que separar A solidão Não vou lhe maldizer Por maltratar teu Beija-flor Mas vai se arrepender Em cada passo teu Não será tão feliz Nem terá outro bem querer Pensando bem Nem vai querer Hum Nem vai querer Hum Nem vai querer Mas tem quem queira Nem vai querer Mas tem quem queira Nem vai querer Daí Daniel de Biagem Que no show Dessa quarta-feira Apresenta Todas as músicas Que fazem parte Do primeiro álbum Autoral Sem chover em teus olhos Vou mostrar pra vocês Ele tem ritmos variados Que passam aí Pelo samba Valsa Tango E blues Muitas coisas reunidas Mas com uma MPB De fundo Daniel Conta pra gente Primeiro obrigado Por nos receber aqui Mais uma vez E é assim A linha condutora Desse disco É MPB Que é uma produção musical Da Marisa Rottenberg Mas que a gente Se Faz Tem valsa Tem tango Tem Tem blues Tem até Bastas castanholas Misturada Isso São tantas influências E eu tenho também Eu danço flamenco Com a minha querida Ana Medeiros Faz teatro Então tem também Uma faixa Que é em ritmo De sevilhana Que é o ritmo flamenco Mas eu diria Que é um álbum De MPB Que flerta Com o pop E com o folk E tem participações Especiais também Temos Três participações Especialíssimas Do cantor Pernambucano Almério Que gravou Conosco Homem de Bem Que foi o primeiro Single Que nós lançamos Com o clipe Em fevereiro Tem a participação Da cantora paulista Bruna Caram Na canção Tango para Maísa E da gaúcha Paola Kirst Que também Participará do show Nessa canção Que eu acabei de fazer O Samba do Avesso E o Juliano Faz parte do grupo Que te acompanha Vai subir ao palco Lá no Salão de Atos Na quarta Exato O Juliano Está na banda Conosco Junto mais Do Fernando Cessé Na percussão Do Caio Maurente No contrabaixo Acústico Além das participações Especiais do show Na quarta-feira No novo álbum No novo álbum Primeiro do seu Autoral São todas compostas Por ti Tem parcerias E o que te inspira Na hora de escrever Os temas Dessas letras São todas minhas Com algumas parcerias Eu tenho parcerias Com o Michael Rosa E com o José Rodrigues Nesse álbum Esse álbum Ele é uma junção Da minha obra Desde o ano 2000 Assim A gente Eu em 2013 Eu lancei um EP Com seis músicas E esse é o meu primeiro CD Completo Completo Com onze músicas E aí Eu e a Marisa Nós resgatamos O que eu já estava fazendo Desde o ano 2000 Que eu componho Então tem músicas Do ano 2000 De 2015 2012 E assim Elas vão Contando essa história Do Sem Chover Em Teus Olhos Que é um trecho De uma das canções E eu Eu gosto muito de poesia Ou Por exemplo É o que parece A minha parceria Com José Rodrigues Eu li uma crônica dele Ele Ele é paulista Um escritor paulista E chegou até mim Uma crônica dele E eu li E achei Que era muito musical E selecionei frases E montei a letra Do é o que parece Depois mandei pra ele Ele adorou E a gente acabou Parceiro na música Então às vezes Acontece assim A criação A literatura Que passa pra música Exato Às vezes é um poema Que eu leio Às vezes eu Mas sempre a letra Vem primeiro Muito bem Esse show que acontece Na quarta-feira Vou lembrar É lá no Salão de Atos Da URGS Às oito horas da noite Ele tem entrada Gratuita Exato Sugere-se a doação De um quilo de alimento Mas a entrada é livre Muito bem Para quem quiser conferir O trabalho do Daniel Também nas plataformas digitais Desde agosto Está disponível Esse CD No Spotify Certo? Em todas as plataformas digitais E no YouTube também Muito bem Daniel Debiage Sem chover em teus olhos E agora A gente ouve Uma última canção dele E o Estação Cultura Esse primeiro Estação Cultura Do mês de dezembro Vai ficando por aqui Mas temos um novo encontro Amanhã às duas horas da tarde A gente se despede então Com mais música do Daniel Até amanhã Obrigada Eu que agradeço Homem de Bem Gosto do gosto do mundo Doce azul café Amargo demais Pesam nas costas Suas dores Rasgam minha pele Seus tremores Gosto do gosto do mundo Anis diverso a pé Sofrido demais Cegam meus olhos Suas cores Matam minha fé Os desamores Não me confunda Eu tô na rua Sem armadura Pra sofrer Não tem cura Que eu não sou Teu homem de bem Homem de bem Homem de bem Não pense em ninguém Afasta de mim Esse teu latim Pra eu não morrer Em tristeza Ser quem gosta de mim Homem de bem Vem Homem de bem Não pense em ninguém Afasta de mim Esse teu latim Pra eu não morrer Em tristeza Ser quem gosta de mim Não me confunda Eu tô na rua Sem armadura Pra sofrer Não tem cura Que eu não Eu tô na rua Obrigado.